Black CDs Nesse mar sofrendo com essa mulher Isso dói demais Isso não tem fé E mais de cem quilômetros tão sozinho nessa Olhe para o mar Olhe como esse bom semblante E tu quem sou pede alguém ajuda ele E como nos unir E nunca sofreu por alguém E nunca ligou pra ex Levantou e apaixonado Marca aí nos comentários E nunca sofreu por alguém E nunca ligou pra ex Levantou e apaixonado Marca aí nos comentários E quem for marcar Tu tem culpa de me liberado O sucesso é É na pegada de Marquinhos Sim Black CDs Black CDs E ação 4 horas da manhã eu aqui Desce e vai sofrendo por essa mulher Isso dói demais Isso não tem fé Mas eu sei que não Mas eu sei que não estou sozinho Nessa Olhe para o mar Olhe como esse bom semblante Então quem sou pede alguém Então quem sou pede alguém ajuda ele E como nos unir E quem nunca sofreu por alguém Quem nunca ligou pra ex Levantou e apaixonado Marca aí nos comentários Marca aí nos comentários E quem nunca sofreu por alguém E quem nunca ligou pra ex Levantou e apaixonado Marca aí nos comentários E quem for marcado Tem culpa de me liberado Bora pro maestro Pascal Black CDs Black CDs É na pegada de Marquinhos Cê deixou É sim Vai seu doidinho Vai seu doidinho Black CDs Black CDs É na pegada do Marquinhos Cê deixou É sim Bota o uísque pro povo Nação Bora viajar pelo mundo do seu sesquas Vão espacar o épico Olha o sucesso aí É por isso que eu digo Só vai beber Não sei o que que eu faço Sem esse teu amor Black CDs Black CDs Eu bem estou sozinho Preciso de você Meu Deus Meu Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance Eu quero te mostrar Como eu posso te dar Como eu posso te dar O meu amor Meu Deus que eu não te quero Eu não posso te perder Meu coração está em pedaço Está em pedaço E volte amor Eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar o sabor de dentro do meu coração E volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até vingar comigo Mas não me deixe nessa solidão É por isso que eu digo Só vai bebendo Pode amor Eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Tirar o sabor de dentro do meu coração E volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até vingar comigo Mas não me deixe nessa solidão Oh música Black CDs É na pegada de mar que o seu deixou É sim Cortando pressão no meio do mundo Essa é a ideia De querer Mostrando sua zazia Já tem milhares de curtida Você tá bobando na coreografia E acabando com a minha vida E por falar em tic-tac o meu coração É só um barulho de bater Não faz mais tic-tac sem você Não faz mais tic-tac sem você E o desafio é meu coração Se eu esquecer Se eu esquecer Eu te perder Eu te perder faz sempre Que não sou mais um número no ranking da sua lista E tá na bebida que queria Mostrando sua zazia Já tem milhares de curtida Você tá bobando na coreografia E acabando com a minha vida Quero ouvir vocês E por falar em tic-tac o meu coração parou de bater Não faz mais tic-tac sem você Não faz mais tic-tac sem você E por falar em tic-tac o meu coração parou de bater Não faz mais tic-tac sem você Não faz mais tic-tac sem você E por falar em tic-tac o meu coração parou de bater Não faz mais tic-tac sem você Não faz mais Tik Tok sem você E por falar em Tik Tok, meu coração parou de bater Não faz mais Tik Tok sem você Não faz mais Tik Tok sem você E o desabio é meu coração te esquecer Essa aqui é pra tocar nas cabeças, meu velho É na pegada de maquinho, cê deixou É sim Leque Cidês Fora meu maestro Cascavel É por isso que eu digo Só vai, meu bem É na pegada de maquinho, cê deixou É sim Bora viajar no túnel no tempo do sucesso Leque Cidês Leque Cidês Estou a peira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já fui Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa combinar com o coração Mas o meu amor não dá mais pra você, não tem paz, não está tudo aí Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui tão perto Me ajude voltar a viver, eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Tenho a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas o meu amor não dá mais pra você, não tem paz, não está tudo aí Eu já fui Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver, estamos aqui tão perto Me arruma, acho pra você É cachaça, véi, vamos desmoralizar essa sofrência, seu coração Lecicidez, não pegava de maquilho, você deixou É sim, vai seu noidinho, vai seu noidinho Ela pegava de maquilho, você deixou É cachaça, véi, vamos desmoralizar essa sofrência, seu coração Lecicidez, é por isso que eu digo Só vai bebendo E sei lá que você deixou Eu não consigo entender O que me engoleva assim Eu gostava de você e você do mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha bolsa que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Lecicidez, é por isso que euнуi Outro no meu jeito Eu não tenho jeito, não Outro no meu jeito Eu não tenho jeito, não Lecicidez Não consigo entender o que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais aquela mesma A gata moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Black Cidês Black Cidês Vai na Brasília, vem, vai Vem, na pegada de maquil Você deixou É sim Black Cidês Black Cidês É na pegada de maquil Você deixou É sim Vai, seu doidinho Vai, seu doidinho Eu já cansei de sofrer no primeiro tempo Meu coração já tá calejado com fome por tempo Deixa eu te avisar Já que você está chegando agora Querendo me amar E ver comigo uma nova história Não vacila Não vacila Pra amar eu sou bom Mas pra pisar Sou melhor ainda Se você quiser posso ser o amor da sua vida Mas também posso ser o motivo da sua bebida Decida, 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 decida Se você quiser posso ser o amor da sua vida Mas também posso ser o motivo da sua bebida Decida, decida, decida E coração que ama Tô bem-visa É na pegada de maquil Você deixou É sim Vai, seu doidinho Black Cidês Black Cidês E deixa eu te avisar Já que você está chegando agora Querendo me amar Viver comigo uma nova história Não vacila Pra amar eu sou bom Mas pra pisar eu sou melhor ainda Se você quiser posso ser o amor da sua vida Mas também posso ser o motivo da sua bebida Decida, decida, decida Se você quiser posso ser o amor da sua vida Mas também posso ser o motivo da sua bebida Decida, decida, decida Decida, decida, decida E coração que ama É na pegada de maquil Você como perigosa na estrada Você não vale nada Se é assim que você quer Então vai ter Então vai ter O jogo aberto E eu não tenho nada pra esconder E você sempre foi o grande amor E eu não tenho nada E você sempre foi o amor da minha vida E eu não tenho nada 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 Você deixou meu coração batido Mas você deve ter se divertido Então vai Vai procurar seu lugar Pois o meu erro é pensar que o dia O teu carinho você merece Então vai Vai procurar seu lugar Você não merece Você não merece As flores que eu te dei Você não merece O sonho que sonhei Você como perigosa na estrada Você não vale nada Você como perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Você como perigosa na estrada Você não vale nada É muita sofrência pra pouca cachaça, meu irmão Como é que você foi embora E sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim O coração me apaixonado por você Como é que você depois diga Pra dizer que está Repetida Eu vou embora E vou embora Eu Você hesitou e nem quis saber Se estava frio Eu achei o cobertor Que me deu tanto amor Que me deu tanto amor E que nunca deixa Deixa eu vir Com uma conta de mim Flequice de Deus Flequice de Deus É na pegada de Marquinhos Se deixou É cachaça, velho Vamos desmoralizar essa sofrência, meu garçom É É É Flequice de Deus Flequice de Deus Flequice de Deus É na pegada de Marquinhos Se deixou É sim Alô, garçom Traz o uísque pro povo, garçom Vai, seu noidinho Vai, seu noidinho Para que você deixou É sucesso Vamos fazer canções Que rodaram o mundo do sucesso Meu amor Eu faço mil loucuras se você quiser Ligo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada É Por isso, amor Entrega o meu alquim em todas as suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o bandaval, toco qualquer parrada Uou, uou, uou Bota a mão no povo por essa paixão Sei que você também me quer no coração Eu vejo em teus olhos só tocar meu corpo Uou, 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 uou Eu amo você Fala você tem carta mancando esse meu coração Eu amo você Sou de confiar o trago em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim E ninguém no mundo vai te amar assim Eu amo você Sou de confiar o trago em suas mãos Quero dizer Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueça até de mim É É Na pegada de Marquinhos Você deixou É sim Não deixei derramar É muita sorpresa É uma pouca cachaça É É É por isso que eu digo Só vai bebendo É Aqui se diz É Cuida seu doido Vamos falar de amor É na pegada de Marquinhos, você deixou É sim Para meu maestro cascaver Bora encher e derramar É por isso que eu digo Só vai beber Black Cidês Black Cidês Marquinhos, você deixou É sucesso Melhor assim E cada um vai pro seu lar Está desfeito, não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amar Eu não aceito no meu ver O amor de ter passado Você não soube entender O meu desafio Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Eu sei o que eu disse Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no portado do seu coração Mas sem te dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Não vou te dar meu perdão Não vou te dar meu perdão Vamos falar de amor, é uma pegada de marquinha, você deixou, é sim Botando pressão no meio do mundo, fiorra Eita forrózão, é muita sofrência pra pouco cachaça, meu irmão É por isso que eu digo, só vai beber Você não soube entender os seus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Eu sei inútil dizer, tô proibida a você Não vou te dar meu perdão, joga a roupa no coitado do seu coração Eu sei inútil dizer, tô proibida a você Agora que é meu perdão Cristal quebrado, não cola jamais Sonhos feridos, loucura não sai Melhor me esquecer, não volto atrás Ver que eu choro, te amado jamais Cristal quebrado, não cola jamais Melhor me esquecer, não volto atrás Melhor me esquecer, não volto atrás Dei que eu juro, te amado jamais Black Cidês Black Cidês Chama no sucesso, fui nasceu noidinho É na pegada de Marquinhos, sério show Para viajar no mundo do sucesso Para viajar, minha gente O uísque e popô do seu garçom Estava tão tensão quando ela apareceu Black Cidês Seus olhos me fazem logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou É por isso que eles falam que eu sou Sonhação Me diz o que deve significar pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Você sabe, não desci, sou cabra da peste Apesar de polir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Black Cidês Black Cidês Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor Cuida, seu doidinho É muita sofrência pra pouca cachaça, meu velho É na pegada de mar que você deixou Me diz o que deve significar pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Você sabe, não desci, sou cabra da peste Apesar de polir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Black Cidês Black Cidês É por isso que eu digo Só vai bebendo É na pegada de mar que você deixou Bora tomar cachaça, bora encher e derramar Alocação, whisky por pouco, coração Black Cidês Black Cidês No meio da conversa Caso terminando Um falo, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É um desamor que chega Depois que um discorre E o outro não se entrega E vai sair a uma Escoja, põe a mar Enquanto o outro fuma O cigarro lançar E o coração palhaço Começa a bater forte E fica, não deseja Que o outro tenha sorte E longe do outro A vida é tolteada O homem não se importa Com a roupa malotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Não é que esse Deus Não é que esse Deus Não é que esse Deus Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo E o tanto e depois E jura nunca mais Vai perder essa força E a mulher se abraça A mãe desobrigada E põe aquela roupa Que agrada seu amado E passa a tarde toda Juntando com a beleza Jantar a luz de vela E amor de sobremesa E tá tudo o outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Com a força da paixão Que tem Dois corações E uma história Com a força da paixão Que tem Dois corações E uma história Leque e se Deus 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 É na pegada de Macri Você deixou Bora fazer canções Que marcaram é por trás Bora tomar cachaça Bora ser feliz Minha gente Liga assim Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço o passo na escada Vejo a porta vir O abajú com de cali E um lençol em azul Curti na liceira O seu corpo Menino Menino Atenendo O mundo é pequeno Demais Pra nós dois E toda a cama Que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Yeah, 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 yeah Seus olhos Perdoem o espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do início ao fim Sozinho Do meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando Pra as paredes Até anoitecer Menina Perdendo Você tem o cheiro Sereno De ser E toda noite No meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Me torpecer Yeah, 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 yeah Chama, vai É na pegada De Marquinhos Cervejou É sim Vá seu noidinho Vá seu noidinho Vá 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 O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretendo motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas, um Brasil, calor Nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minha mão tão combichando pra me dar Final 504 pra pular Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um creio Mesmo assim eu te espero, eu te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O coração Alô, meu maestro Castavel É na pegada de Marquinhos, eu deixo É sim Alô, São João, alô, Felipe Laú Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minha mão tão combichando pra lidar Final 504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um creio Mesmo assim eu te espero, eu te espero Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto, tão perto O coração Alô, Goiás Alô, Goiás É na pegada de Marquinhos, eu deixo É sim Black Cidês É na pegada de Marquinhos, eu deixo É sim Bora viajar no tempo, no mundo do sucesso Black Cidês O menino a me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava pra morrer Ela fazia muitos planos E eu só queria estar ali E sempre ao lado dela E eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E eu não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava em mim também Eu me agarrava nela E eu não tinha mais ninguém E eu dizia Ainda cedo 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 E eu dizia Ainda cedo 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 Eu dizia Ainda cedo 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 Quem ama a mulher casada, é um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma, que mora aqui no meu bem Me apaixonei por ela, já tentei esquecer Agora não tem margem Cuida seu doidinho, bota um uísque pro fogo seu garçom Eu sou amarrado nela, ela também é assim Os olhos dela me dizem, ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se teu marido souber Bota até ser o meu fim, qualquer dia eu vou beber Abre a boca a dizer, eu estou apaixonado nela O seu jeito de menina, frágil tem casa e sensata Bem vestida é minha dama, sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta, teu cheiro me alimenta E sua ausência me mata, eu amo ela somente E o coração da gente, é quem sabe dizer o que quer Oh, vida de gado que eu amo, meu velho Oh, quem disse que essa aqui não tava É uma pegada de Marquinhos e deixou Eu fui o rei do baralho, com última intenção Jogar carta e beber cana, era minha inclinação Quando sentava no jogo, sentava de prevenção No cinto, o revólver Smith, muitas varas e o vagão Eu comei uma cachaça misturada com limão Jogava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Rodava uma carta boa, jogava outra no chão Botava outra no bolso, dava ver pra tapeação Bota o uísque por pão, seu garçom É muita sofrência com a pouca cachaça, meu velho Sim É por isso que eu digo Só vai beber Black Cidês Black Cidês É uma pegada de Marquinhos e deixou Vai, seu noidinho Vai, seu noidinho Um parceiro outro dia Já me chamava a atenção E pra ver eu virava a mesa Me chamava de ladrão Outro mais gato me dava Terminei com a discussão Sei que era louco de roubo Vergonha não tinha não Quando apareci um dia Não me restava um tostão Chegava em casa com sono Ganava outra explosão A mulher pedindo roupas Os pinos pedindo pão E eu não tinha pra dar E maldita profissão Uh! Lê na música vai estourar no meio do mundo Loto nas cabeças, seu noidinho É na pegada de Marquinhos e deixou Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação E me levou no igreja Onde o rei da devoção Me apresentou para o padre E me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Comer a hóstia sagrada E a santa comunhão Naqueles dias pra cá Eu dei um coração Nunca mais roubei baralho E me dei na tentação Lê na pegada de Marquinhos e deixou Lê na pegada de Marquinhos e deixou É sim Bora viajar no tempo No turno e no sucesso Lê que se des Lê que se des Ui, nossa, seu noidinho É por isso que eu digo Só vai, meu bem É na pegada do Marquinhos e deixou É sim Eu tinha medo de contar E ser incidente Pra ganhar de novo como antigamente Ter o recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tinha certeza Que a dura acabou Chorei, mas sorria Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O dedo me abre O sonho me fez enxergar Ninguém é cegar Vida, doura Poder me enxergar Leque-se-dez Leque-se-dez Eu ainda arrependo Do seu corpo Você do meu meio Se faltou ciúme Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Eu tinha você De novo No novo endereço Toda liberdade Tem que ter seu preço Eu ganhei da minha Perdendo você Eu tenho emenda Das juras Que você Quebrou A vida Não para Por causa Que a gente Parou Eu tenho Emenda Das juras Que você Quebrou A vida Não para Por causa Que a gente Parou Leque-se-dez Leque-se-dez Eita Que é sofrimento Vai enxergar Mar Alô Dedé Alô Marque São José Alô Macaí Vai Alô Vida Ligado Que eu gosto Demais É por isso Que eu digo Só vai Beber É sim Lendo até Casa Te embarquei Você deixou É sim Vai seu doidinho Vai seu doidinho Leque-se-dez Leque-se-dez É muita sofrência Pra pouca cachaça Leque Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é que eu preciso É tudo que eu sempre quis Maravilha Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Leque-se-dez Leque-se-dez Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer E ver a lá do ser E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Eu gosto de sonhar Eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que vão amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Você e eu Que vão amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É seu lugar Vamos fazer uma viagem No túnel do mundo Do sucesso Chama nosso sucesso Cuida-se É seu lugar Leque-se-dez Leque-se-dez Eleque-se-dez Obrigado.